Fale meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. Apague as luzes e respire fundo, porque hoje iremos ver os 5 vídeos assustadores de fantasmas japoneses que não deixarão você dormir. E a meta de hoje são 3.200 likes em 24 horas. Será que vocês conseguem? E agora, vamos ao vídeo. Número 5. Yokai. Estes vídeos que agora serão apresentados foram gravados por um casal de namorados que dividiam um apartamento no Japão. Esses eventos aconteciam constantemente, ao ponto de que em apenas uma semana o casal foi capaz de juntar esse material, sendo que o último caso fez com que os dois decidissem deixar o apartamento imediatamente. Nos vídeos podemos ver uma coletânea de fenômenos paranormais causados pelo que eles acreditam ser um yokai, um espírito feminino que teve sua vida findada de forma trágica, o que fez com que ela acabasse ficando presa ao local. Assim, o casal era capaz de presenciar apenas as suas manifestações, mas isso era definitivamente mais do que o suficiente para deixar todo mundo bem assustado. Veja estes vídeos com muito cuidado, porque podem te dar dificuldades para dormir à noite. Número 4. O Atropelado. Já essa captura foi gravada por um grupo de amigos que estava voltando em uma noite de um bar. Eles estavam felizes cantando a música que tocava na rádio, enquanto um deles registrava o momento com sua câmera. O vídeo segue por um caminho extremamente perturbador a partir do momento em que eles se envolvem em um acidente de carro, onde um pedestre passa despercebido pelo motorista que o atropelou violentamente. Nesse vídeo podemos ver nitidamente o momento do impacto e o susto que eles levaram. Dá para ver até mesmo a pessoa se aproximando do carro antes de ser atingida. Porém, a situação ficou bem assustadora no momento em que eles param para socorrer a vítima do acidente, que acaba não sendo encontrada por eles. A pessoa simplesmente desapareceu do nada. Isso fez com que eles questionassem se realmente haviam atropelado uma pessoa ou algo diferente. Como se a situação não tivesse bizarra o suficiente, no momento em que a pessoa que filma abaixa sua câmera, podemos ver uma espécie de um rosto os observando. Número 3. O incêndio. Uma família perdeu a vida tragicamente em um incêndio em sua residência em 2015. Durante a investigação das causas do incêndio, um dos bombeiros caminhava pela casa registrando o estrago em cada cômodo para complementar os seus relatórios. Tudo aconteceu normalmente. Ele filmou os cômodos e entregou para sua equipe. No dia seguinte, ele foi chamado por um dos seus chefes que lhe deu uma bronca dizendo que o que ele fez não tinha a menor graça e que também estava fazendo os colegas dele perderem tempo. E ele, por sua vez, ficou confuso e perguntou qual era o problema. E foi quando ele descobriu que tinha gravado um possível fantasma no seu vídeo. É claro que a equipe achou que fosse uma piada de muito mau gosto dele, não acreditando que aquilo era um vídeo real. O homem, então, teve que gravar um novo vídeo para o trabalho, onde ninguém acreditou nele realmente. Em seguida, ele publicou o vídeo em suas redes sociais, tentando se justificar. E um usuário que assistiu até mesmo amplificou o áudio e foi capaz de captar sons de uma fungada de choro e a fala rápida de uma mulher de maneira bem discreta no momento da aparição. Coisa que não faria sentido ele adicionar no vídeo caso fosse uma simples piada, já que na versão original gravada por ele, esse som é imperceptível. Então, eu vou deixar essa pra vocês. Vocês acreditam que esse vídeo é real? Ou esse bombeiro é um mestre das edições? Ou um gênio das pegadinhas? Número 2. Sumindo em plena vista. Segundo alguns estudiosos da física moderna, no universo existe muito mais matéria invisível aos nossos olhos do que visível. Em fato, os cálculos apontam que apenas 5% de tudo que existe no universo pode ser compreendido e percebido por nós humanos. Desse modo, acredita-se que cerca de 95% das coisas que passam por nós o tempo todo vivem ao nosso redor sem que a gente tenha ao menos ideia do que está acontecendo. E isso é claro até alguma coisa escapar. E um exemplo claro disso são filmagens de câmeras de segurança onde os equipamentos são feitos realmente com o intuito de gravar o que está acontecendo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Em uma taxa de registro que seria humanamente impossível de alcançar. E o que acaba acontecendo é que, muitas das vezes, o segurança que está ali revisando aquelas filmagens acaba encontrando algo bem fora do normal. Um exemplo bem claro disso acontecendo é nesse vídeo, em que há duas pessoas em uma lavanderia. Entretanto, de uma hora pra outra, uma delas desaparece. O vídeo é bem perturbador, mas também pode-se dizer que seria feito tranquilamente com a edição certa. Então, eu quero que você deixe aqui nos comentários falando se você acha que esse vídeo é real ou fake. Número 1. O turno noturno. Certo dia, após puxar um turno de hora extra durante a noite, uma mulher volta muito estranha ao finalizar o cumprimento de sua função e pede demissão. A moça em questão não quis dar muita explicação, o que deixou seus chefes bem incomodados, já que ela era uma das funcionárias mais exemplares da empresa, e que também havia sido contratada recentemente. No entanto, não entendendo muito bem o que tinha acontecido, eles acabaram deixando de mão ali por hora. Depois de alguns meses, os funcionários, ainda curiosos com o que tinha acontecido, do porquê que ela tinha pedido aquela demissão repentina, sugeriram que eles olhassem nas filmagens de segurança daquela noite pra saber se ela não tinha sofrido algum tipo de abuso ou algo do gênero. Entretanto, ao ver as filmagens, eles entenderam a razão dela não querer contar o que tinha acontecido. Com certeza, ninguém iria acreditar. E agora chegou o momento de você maratonar os vídeos do canal. Ficamos por aqui, mas antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. É nóis! Ficamos por aqui, mas antes de dormir,